Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Vamos falar com a testemunha Y, e que ela vai fazer uma reclamação a respeito de um buraco na rua que vem causando bastante transtorno. O que está ocorrendo, testemunha? Olha só, é um problema na rua Pedro Salucci. É um buraco que fica antes de uma curva, uma subida na rua Pedro Salucci, e dificulta muito para a gente subir com o carro, porque nessa época é problema de chuva, o carro escorrega muito, e eu estou reclamando isso há muito tempo para a sequência de obras, e eles não tomam providência nenhuma. Até agora não veio ninguém aqui, entendeu? Eu já liguei duas vezes para lá e ninguém tomou providência. Agora, testemunha, a gente sabe que ali tem muito movimento de crianças, de jovens, em relação ao buraco. Ele pode causar, inclusive, risco aos motoristas que não conhecem o local em época de chuva, o carro desgovernar, que a gente sabe que é um local acidentado. Positivo. Inclusive, até caiu um rapaz de moto, entendeu? Ele foi passar ali, tinha um carro subido, ele foi desviado, ele caiu dentro do buraco e tomou um tombo aqui na curva, entendeu? Tomou um tombo aqui na descida. Além da questão da manutenção da via pública, também há necessidade da questão da capina, da limpeza, de entupir os banheiros, para que em época de chuva não tenhamos problemas maiores. Positivo, isso mesmo. Testemunha, Y. Para finalizar, eu queria que você fizesse um apelo às autoridades. Por favor, eu quero que tome providência aqui na rua Pedro Saluz, que é uma rua realmente desde a época da tragédia, uma rua meio alargada, e esse buraco, essa cratera está desde a tragédia, e ninguém toma providência, não há rua no centro da cidade, e ninguém toma providência. A gente paga o CTU em dia, e o pessoal não toma providência nenhuma. Queria que tomasse a providência, setor público tomasse a providência sobre isso, entendeu? O telespectador então ouviu a testemunha Y em relação à rua Pedro Saluz. O telespectador acompanha essas imagens. Realmente há necessidade que possa haver intervenção o mais rápido possível, a fim de que a população possa ter qualidade de vida, ter o seu direito de ir e vir com segurança. Conforme disse a testemunha Y, o motociclista veio, não viu o buraco, não viu a cratera, e acabou caindo, sofrendo um acidente. Então, a necessidade é imediata, é iminente, no sentido de realizar as obras de manutenção, a fim de que a população possa se deslocar com segurança. Lembramos ao nosso querido e amado telespectador da Nova TV, que o nosso telefone, vamos anotar aí, 2522-958, anote nosso site, www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.